Como muitos de vocês aí em casa já sabem e já conhecem, cães e gatos são os animais domésticos mais famosos e populares do mundo, com o maior número de indivíduos espalhados por todo o planeta. E não é à toa, pessoal, de acordo com as suas datas de domesticação, os cães estão em contato com o ser humano há mais de 50 mil anos, e os gatos aproximadamente entre 10 mil e 20 mil anos também. Então, esse contato é muito forte, nós estamos totalmente entrelaçados com os nossos animais de companhia, sejam eles cães ou sejam eles gatos. E nesse panorama todo, os cães ainda estão liderando essa popularidade, eles ainda são o número 1 nesse ranking. Mas analistas do ramo pet, desse mercado pet, já comprovam que em breve os cães vão ser ultrapassados pelos gatos. E é por causa desse panorama que são gerados inúmeros mitos, inúmeras histórias, e até mesmo rinchas entre cães e gatos. É possível ver isso em filmes, novelas, seriados, onde cães estão em constante briga com os gatos. Mas na natureza, é assim mesmo? E é por isso, pessoal, que nesse vídeo eu vou falar de algumas características sobre cães e sobre gatos. E vocês tiram suas próprias conclusões. Mas antes de tudo, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram e acompanhar todo o nosso trabalho também pelo Facebook para receber cada vez mais conteúdo desse universo animal. Certo? Os pontos mais legais de se falar, pessoal, e é uma coisa que gera muito atrito aí nas redes sociais e muitos mitos também, é em relação a qual animal é mais sociável, qual animal realmente gosta do bando e qual animal é mais independente. Sendo que, na verdade, pessoal, ambos cães e gatos são muito sociais. Mas uma diferençazinha básica, pessoal, é que os cães buscam uma sociedade um pouco maior, com mais número de indivíduos, um pouco mais estruturada e hierárquica, tendo assim maior facilidade para sobreviver, se alimentar e se acasalar. Já os gatos vivem em pequenas sociedades. Três, quatro, cinco indivíduos que compartilham o mesmo território. Havendo abundância de alimento, eles vão compartilhar disso daí também. E óbvio, eles também precisam se reproduzir. Mas um ponto muito importante em cima disso, pessoal, é que nós, humanos, conseguimos viver muito bem em sociedade com os nossos cães e muito bem em sociedade com os nossos gatos. Se você tem aquela impressão que o seu cachorro fica muito grudado em você, ele tem uma dependência muito grande e que o gato tem uma independência muito grande e que ele prefere ficar em locais mais afastados na casa, tem coisa errada nessa história. Vale a pena educar o seu cachorro para ele ficar um pouco mais tranquilo com você ou sem você e também mostrar para o seu gato que é muito legal que ele chegue próximo da gente, que ele goste de carinho e que ele não precisa ficar se esquivando tanto da gente. Outro ponto que eu gosto muito de falar está relacionado à educação de cães e gatos. E que nesse ponto tem uma mitologia gigantesca, pessoal. Muita gente fala muita besteira. Falam que cães aprendem mais rápido que gatos, que gatos não gostam de aprender, que eles são independentes, que não tem que ensinar nada para eles. Que cães causam destruição, que eles estão extremamente dependentes de uma postura um pouco mais séria em cima dele e que o gato não, ele já vem sabendo fazer tudo certinho. Cuidado! Ambos aprendem com a mesma facilidade e dificuldade. A diferença é a maneira do aprendizado. Quando você vai ensinar um cachorro a realizar algum truque, algum comando, você não pode dificultar aquilo lá para ele. Senão ele vai perder interesse muito rápido. Já com o gato, é diferente. Eles gostam de ser desafiados. Eles gostam de quebrar barreiras. Então você pode sim colocar algumas dificuldades para ele aprender a fazer uma coisa nova. E a velocidade de treino, pessoal, quem vai ditar isso são vocês. Então não tem muito essa história de cachorro aprende rápido e cachorro é mais inteligente, gato aprende mais devagar, gato é um pouco mais burrinho, nada a ver. Todos eles aprendem da mesma maneira. Outro mito muito falado aí nesse universo animal, pessoal, é que os cães precisam de grandes espaços, casas grandes com quintal e tudo mais. E que os gatos não vivem muito bem em apartamentos, em casas pequenas. Pensa comigo, pessoal. Você que tem um cachorro e que tem um gato também. Quem gosta de ficar mais grudado com você? Quem gosta de ficar mais no seu pé, no mesmo ambiente que você vai estar? Seu cachorro ou seu gato? Com certeza vai ser o seu cachorro. Os cães gostam muito de compartilhar o mesmo espaço com o seu dono, com o seu líder, com a sua matilha. Já os gatos gostam de se afastar um pouco mais. Isso está muito conectado à sua maneira de sobrevivência. Já para o gato, tendo uma área de dispersão um pouco maior, vai facilitar novos avisos, preparar para outros ataques. Fora o fato que os gatos têm como necessidade um passeio noturno, que é nessa hora, durante a noite, que a vida do gato realmente acontece. É onde ele vai caçar, é onde ele vai tentar se reproduzir. E ele precisa sair daquele ambiente onde ele mora. Então é esse mito aí, pessoal. Pode cortar. Uma característica muito importante, pessoal, é que os nossos caninos, os nossos cães, têm um hábito alimentar bem interessante, bem rico, onde ele consegue se alimentar de carne, legumes, vegetais, frutas. Já os gatos, não. Os gatos necessitam e vão procurar sempre, sem exceção, carne, única e exclusivamente. E uma outra característica que eu gosto muito de estudar e analisar são como os cães se movimentam e como os gatos se movimentam. E eu posso fazer aqui uma comparação que os nossos cães são muito mais maratonistas, corredores de longas distâncias, com o hábito de cansar realmente aquela presa que eles vão caçar para aí sim poder se alimentar. E os felinos, não. Eles já são muito mais velocistas. É como se eles fossem usar em boat. E, pessoal, essas foram algumas das características que eu gosto muito de falar para as pessoas que vêm me perguntar sobre cães e gatos, quais são as diferenças, quais são as semelhanças. E quando eu escuto algum papinho, algum mitozinho por aí, que eu tenho vontade de ir lá conversar e explicar um pouco mais. E também para abrir as portas aqui do canal para os felinos, pessoal. Que em 2018 a gente vai falar bastante sobre eles aqui também. Vocês podem ter certeza, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal, seguir a gente no Instagram e também acompanhar todo o nosso trabalho pelo Facebook. Tudo isso é muito importante para que o crescimento do canal continue sendo tão bacana e tão legal quanto está sendo. E também, pessoal, curtam esse vídeo, porque daí eu sei que eu vou trazer cada vez mais vídeos iguais a esse e que vocês vão gostar também, certo? Então é isso aí. Até o próximo vídeo aqui do canal e tchau, tchau!